Um dos projetos de circulação de artes cênicas do país chega a Teresina. Inicia hoje a 26ª edição do Palco Giratório, que vem trazendo apresentações artísticas, cursos de oficinas realizadas por grupos de artistas de todo o país. Mais detalhes sobre este evento nós vamos saber agora com a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite Natália, boa quarta-feira. O que a população de Teresina pode e deve esperar deste grande evento que chega à cidade? Olá Beatriz, pessoal de casa, quartamos com muita cultura, viu? Espetáculos de teatro, dança e circo estão na programação do Palco Giratório, que deve alcançar em 80 cidades e 25 estados, incluindo o Distrito Federal e aqui, claro, o Piauí. O espetáculo, as apresentações do espetáculo acontecem em Teresina, a capital e também em Parnaíba. Inclusive, nesse momento, a gente está aqui no Sesc Cajuína, já tem a apresentação rolando e essa edição, ela traz espetáculos com temáticas diversas. A ideia é retratar, é tratar temas que são comumente debatidos aí em sociedade, né? Por isso, a gente convidou aqui, tirou ali da apresentação, Ellen Wilfa, curadora do Palco Giratório aqui no Piauí, para a gente saber. Ellen, seja muito bem-vinda aqui ao Conversa Franca. A gente estava dando alguns detalhes ao vivo aqui sobre a programação, mas eu queria saber o que esperar do Palco Giratório, da passagem do Palco Giratório no Piauí e, sobretudo, dessa apresentação que está acontecendo em Teresina. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela oportunidade de falar do Palco Giratório, que é esse projeto grande de circulação, o maior projeto de circulação em artes cênicas do Brasil, fomentado pelo Sesc. E o que o público pode esperar é muita atração, muita coisa boa, ações formativas, intercâmbio, oficina. E amanhã, hoje e amanhã, a gente vai estar recebendo espetáculos na área de teatro. Hoje a gente recebe o espetáculo O Que Te Escrevo? É Puro Corpo Inteiro, da Cia Truá, de espetáculos, que está acontecendo nesse momento aqui no nosso teatro. Amanhã a gente recebe o espetáculo O Equilibrista, do Distrito Federal, com a Cia Inspirações Poéticas. E esse espetáculo tem classificação de 12 anos. No dia 5, nós vamos receber o espetáculo circense, que aborda, numa linguagem mais da América Latina, o palhaço mais andino. E esse grupo vem de Roraima. Então, o espetáculo Maracá se apresenta aqui no dia 5. Dia 6, a gente vai receber um espetáculo musical para as infâncias, que é o Mundus, uma viagem musical pela infância dos cinco continentes. E é um espetáculo livre para todas as infâncias, inclusive para as nossas crianças interiores, despertar, né? A nossa criança interior, que está ali adormecida, para vir brincar, ouvir música boa, e participar dessa atração que é tão importante, que fomenta tantos artistas no Brasil inteiro. E, Helen, tem uma segunda etapa ainda em Parnaíba, né? O que vocês estão preparando para o nosso litoral? Isso, a segunda etapa acontece em novembro, e vem espetáculos de dança, que vai justamente trazer também um pouco da temática da consciência negra, que vai ser bem no período em que é comemorado, e vem com muita coisa boa também, com oficinas, com debates. E aí a gente já deixa de agora o convite para vocês se ligarem na programação do SESC, através das redes sociais, arroba SESC Cajuini, arroba SESC Piauí. E o melhor de tudo, hein? A entrada é um ingresso solidário, um quilo de alimento não perecível, para o programa Mesa Brasil. Então você vem curtir uma atração, um espetáculo cultural, e ainda está ajudando as pessoas que precisam. Perfeito, obrigada pelas informações, Elen. Está aí o convite, né? A entrada solidária, você assiste o espetáculo, e como a Elen falou, ainda ajuda nesses projetos solidários, né? Então fica o convite para a nossa audiência do Conversa Franca, e claro, para você também, Bia, como já é de costume. Volto com você no estúdio. Obrigada pelo convite, Natália. Agora descobri que além de sextou, tem um quartou também. Estou ampliando aqui o meu vocabulário em relação às nossas dicas de programação. Pessoal de casa, então, está aí uma boa oportunidade. Você doou um quilo de alimento e pode ter direito a uma vasta programação que vai desde a criança até os adultos.